Deus mostrou que os sentimentos dele, que os sofrimentos de Jeremias eram bem mais leves que os próprios sentimentos de Deus 12 de 7 a 8 Deus diz, abandonei minha família, deixei minha propriedade, entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos o povo da minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta, o que Deus estava falando? Jeremias eu também estou sofrendo, eu também não queria que essas pessoas tivessem me abandonado eu também não queria que elas tivessem traído o meu propósito, eu também estou triste, estou tendo que abandonar o que eu criei o que eu tanto amei, eu tinha um plano para aquele povo, mas pela dureza do seu coração, aquele plano não vai se cumprir Jeremias eu também estou sofrendo, mas a gente tem que continuar, não dá para parar Jeremias se te fatiga Jeremias correndo com homens, cansado amados, fatigado, debilitado, esgotado, sem fôlego o homem procura o Deus que o havia chamado para o ministério profético e ele desabafa não aguento, não dá para continuar, dói demais, eu estou cansado, estou fatigado e olhando para Jeremias prostrado, com esse discurso, Deus pergunta se você se fatiga aí correndo com quem vai a pé, como é que vai competir com o cavalo não era bem o que Jeremias queria ouvir, mas era o que ele precisava ouvir e Deus nem sempre vai falar o que você quer ouvir, mas vai falar o que você precisa ouvir e às vezes é difícil escutar o que a gente precisa ouvir, porque a verdade nua e crua é um choque, mas é essa verdade sem rodeios que nos liberta eu só posso ser livre quando eu aceito a minha verdade às vezes você escuta coisas que você não gosta de escutar, mas são verdades ô mãe, me chamaram de cabeção na escola ah, que isso filhinho, o que você fez? nada mãe, eu corri atrás dele, mas ele entrou num beco estreito que absurdo é verdade, vai ter que lidar com isso às vezes é pesado ouvir coisas que nós não queremos mas às vezes Deus fala conosco do jeito que vai provocar mudança Deus não fala poxa, você foi frágil, você traiu sua esposa, você não foi muito atento tem hora que isso não muda você por dentro, tem hora que você tem que ouvir você é um canalha, você é um adúltero, você é um traidor, você é uma farsa, você é orgulhoso você é mau caráter, você é viciado em pornografia e masturbação tem hora que só você ouvindo o que precisa ouvir que isso te choca e que você começa a procurar mudança, você é desleal, você é manipuladora, você é uma pessoa má você é prepotente, você é falsa, você é fofoqueira, você é mexeriqueira se morder a língua amanhã tem enterro só que aí vai dormir pensando no que ouviu acorda no outro dia em jejum e oração orando em línguas, preciso mudar estou feia na foto, estou mal era como se Deus dissesse aqui Jeremias, você é um frango você é um franguinho, eu esperava mais de você, a corrida nem começou e você já está abrindo o bico, eu esperava mais de você Jeremias você vai ter que correr mais que os cavalos vai ter que enfrentar a enchente do Jordão com disposição o que precisava acontecer aqui, ele tinha que parar de se lamentar e manter o coração confiante em Deus, o que você precisa de viver agora para de se lamentar, já deu, chega, basta tem tempo de chorar, mas tem tempo de reagir e Deus está dizendo, se levanta e toma a sua posição chega, o que deu errado Deus, você não vai mudar o passado você vai mudar o presente, você vai mudar o futuro com a sua disposição, com a sua fé então para de se lamentar creia em Deus, confia em Deus porque Deus está do seu lado e Deus sabe até onde vai a sua força e onde vai a sua fé o que Deus estava fazendo com Jeremias aqui? Deus estava esticando a fé de Jeremias Jeremias está pequena eu vou ter que esticar a fé para aquilo que eu tenho para você ali na frente e é fácil esticar alguma coisa, alongar alguma coisa esses dias a pastora chegou em casa eu estava berrando ela chegou e falou, o que foi amor, o que foi? era o meu personal me alongando porque dói, machuca, se alongar, se esticar é dolorido Jeremias sofreu amados Jeremias sofreu e aqueles que foram grandes na Bíblia também assim como eu e você sofremos só que esses heróis sofreram, ganharam, perderam, choraram passaram tempos difíceis mas escreveram história e nenhuma dessas histórias foi sem custo e sabe qual é um dos maiores trunfos de um cristão? é você saber que independente das circunstâncias a sua fé vai te manter de pé se as pernas estão cambaleando se os joelhos estão fraquejando a visão da linha de chegada vai me renovar ali, lá na linha de chegada lá no final dessa corrida em que eu cansei eu vejo o meu Senhor me esperando com um sorriso no rosto me receber com um abraço para me recompensar pelo fato de eu não ter desistido Ele ali, aquele que foi morto ressuscitou ao terceiro dia Ele intercede por nós diariamente essa é a vitória que o mundo não conhece essa é a vitória que venceu o mundo e essa é a vitória que vai nos fazer vencer também só que diga a voz alta comigo vencer não é nunca perder diz para alguém do seu lado vencer não é nunca perder mas é continuar mesmo depois das perdas pode aplaudir forte ao Senhor por isso vencer é continuar é continuar crendo em Deus é continuar amando a Deus mesmo quando ainda falta mesmo quando as coisas parecem não vir a resposta que nós não encontramos nos homens só vai estar disponível em Deus porque só para Ele tudo é possível e esse possível não significa que Ele vai resolver o seu problema do jeito que você quer e na hora que você quer mas Ele vai fazer o que tem que fazer de uma forma que você não imagine e quando Ele bem entender porque que cansaço é perigoso na caminhada cristã porque cansaço provoca desistência você corre, 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 corre até que começa a cansar até que começa a se convencer que a corrida não faz mais sentido para você cansou, não dá, estou correndo você perde de vista o alvo final e muitas pessoas hoje estão cansadas muitas pessoas hoje estão pensando em desistir muitas pessoas hoje estão desanimadas muitas pessoas hoje se esqueceram das promessas de Deus estão sem paciência sem paz sem equilíbrio e o discurso é o mesmo cansei de esperar cansei de semear cansei de acreditar cansei está lá irmã esperando no Senhor espera, espera, espera espere o que faz é esperar vai cansando aí a amiga chega e fala você viu o Zika vírus pode ser transmitido por saliva descobriram isso e ela diz o quê? o quê? por saliva? só se alguém cuspir em mim então porque beijar faz tempo que eu não beijo ninguém ainda bem irmã ainda bem que faz tempo já beijou muito nessa vida já beijou a micareta inteira agora vai esperar no Senhor para beijar seu marido chega de beijar vai buscar Deus agora vai se consagrar vai ler Bíblia vai se preparar para ser uma mulher cheia do poder de Deus cheia do Espírito Santo diz amém para isso amados esse é um lugar muito perigoso para se estar porque fadiga é cansaço é desânimo e atenção agora é comprovado que 95% das nossas preocupações ocorrem somente no âmbito psíquico ou seja em nossas mentes só que cansados nós começamos a fantasiar e criar cenários que talvez nunca se tornam reais que 95% das vezes não se tornam reais agora todas as vezes que uma pessoa colocar confiança em qualquer coisa que não seja Deus provavelmente ela vai em muito pouco tempo entrar em fadiga e cansaço corra corra como alguém que está se preparando para correr com cavalos Jeremias você está sendo treinado para coisas maiores você está correndo com homens que vão a pé só o começo é o começo do seu treinamento é o começo do que eu tenho com a sua vida o que Deus quis dizer com isso você corre com homens Deus estava dizendo Jeremias homens estão no mesmo nível na mesma situação na mesma altura no mesmo estado no mesmo plano na mesma qualidade Deus estava dizendo que se nós deixarmos pessoas iguais a nós e situações corriqueiras dessa vida nos cansarem é porque nós estamos no mesmo nível dessas pessoas cresce Jeremias você tem que superar esse nível tem que haver superação de limite não há como permanecer no mesmo nível da média se você quer correr com cavalos você tem que começar a correr mais que a média ai olha olha o que fizeram comigo calma irmão tenha paciência eu sei paciência é fundamental mas tem hora que uma metralhadora faz tanta falta na vida da gente porque quer matar quer bater quer fazer quer espancar calma irmão calma não consegue correr com os homens está perdendo corrida por os homens os homens estão te afetando assim como é que vai correr com o cavalo ai olha o irmão na igreja irmão paz do senhor mas mentalmente ele já imagina aquela cena ele botando um capacete soltando uma granada e jogando como é que vai correr com o cavalo diga para o seu vizinho esse é um nível muito raso você precisa crescer há certos limites amados no campo físico que você tem que superar é isso que Deus está dizendo se você não faz nem aquilo que te cabe fazer como é que vai entrar numa corrida com o cavalo então tem coisas que você supera o comodismo a desmotivação a falta de vontade a falta de iniciativa a expectativa em homens isso é corridinha com homens resolve você meu filho Deus está amados nos conscientizando aqui que se nós não superarmos essas coisas estabelecidas aqui no mundo natural como nós vamos poder enfrentar desafios que existem num propósito sobrenatural se você não está lidando com coisas corriqueiras com coisas pequenas como é que você quer entrar em guerras maiores como é que eu vou te envolver num propósito sobrenatural para a tua vida como é que você vai competir com o cavalo como é que você vai agir quando vierem coisas maiores então imagina uma pessoa correndo apostando uma corrida disputando uma corrida com um cavalo olha a figura que Deus usa é lógico que o cavalo vai vencer ninguém vai ganhar na corrida de um cavalo o que Deus quis dizer com isso o que é cavalo na Bíblia cavalo é símbolo na Bíblia de força de agilidade de coragem de robustez mas na psicologia e na filosofia cavalo é brutalidade é violência impetuosidade de desejo paixão vaidade emoção ventos e o que Deus mostra aqui se você não controla o que é simples nesse nível de que vem a pé como é que vai enfrentar situações difíceis como é que vai correr com o cavalo mas como é que é possível então um homem correr mais que um cavalo a resposta é intuitiva que é induzida é só entrando numa dimensão sobrenatural Jeremias se você não consegue resolver seus problemas no campo físico se você não consegue vencer essas barreiras como é que você vai entrar no campo sobrenatural como é que você vai viver tendo visões como é que você vai subir ao terceiro céu como é que você vai ter intimidade comigo se você se ofende tão fácil se você se magoa tão fácil se você se decepciona tão fácil se você se enfraquece porque está sendo perseguido e caluniado como é que você vai poder ser usado por mim como é que você vai acessar o meu coração como que eu vou ter coragem de confiar os meus planos a você o meu pensamento a você uma geração a você um povo a você que eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter